Olá meus amigos do TV esperança do Paraná mais um vídeo aí mostrando lá de fundo lá o rio Tibagi se eu não me engano é o terceiro rio maior do Paraná que passa aqui em nossa cidade aqui os Campos Gerais Campos Gerais aliás aqui tem uma vaquinha aí pastandinho daqui a pouco mostrar outro ângulo para vocês ali mais um pouquinho do rio do outro ângulo puxei o zoom um pouquinho rio Tibagi região dos Campos Gerais olha aqui aqui o pessoal tem uma estufa de verduras e lá de fundo o rio imagina é uma abundância de água rio Tibagi e lá de fundo está para a fábrica que eu falei para vocês vou puxar o zoom aqui deixa seus comentários se inscreva nesse canal deixe seu like e compartilhe nas redes sociais meus queridos abraço a todos e aí e aí e aí